Tchau, Tropinha, vamo que vamo Opa! Ô, Tucanadas, fala tu, meu mano Fala, baiano, cansado Não quis trabalhar ontem, né, vagabundo? Aí você trabalhou duas horas e foi embora, filha da puta Desceu duas horas ontem, cara Grave o dia inteiro hoje Ô, rapaz, cê não sabe ser educado não, seu filho da puta do caralho Eita, peste Abril foi cedo na vacaria Receba essa fumada aí, filha da puta Caralho, boca Vou nem mais falar com ele Ei, foi mal, boca Você tava brincando, né, pelo entretenimento, patrão Fala comigo Eu acho que é verdade, viu, boca Você fala comigo, senão eu vou mostrar o que você me ligou, viu, rapaz Já ia mostrar um vídeo que ele mandou no grupo Que diz que hoje ele tá matando, tá com a mirinha Mano, o boca O boca tá de sacanagem, doido O boca mostrou a pingola até pro meu pai, viu Você acredita, doido? Até que ele me liga e me mostra esse pinto Jefão tava no quarto comigo Peguei ele, oxe, Jefão, tá aí, aí, Jefão E aí, sefão tá me...